Nas condições atuais do museu, a gente não tem recursos próprios para aquisição de obras. São poucas pessoas que sabem, mas por uma instituição dessa se manter, dá um trabalho danado. Você tem que contar um pouco com a rede de relacionamentos que o próprio museu cria. Chegou um momento que a acumulação da obra de arte não faz mais sentido. O ideal seria entrar num processo de doações para instituições. Bom, as obras chegam ao museu de várias formas. Com apoiador. Colecionadores. Por amigo, por patrono. De galeria. A curadoria. A curadoria tem um papel importante em ficar monitorando o que está acontecendo nas galerias, o que está acontecendo no mercado de arte, nas exposições em geral, para que a gente possa entender o caminho que certos artistas estão traçando e se é um bom momento para a aquisição de uma obra para coleção. O trabalho eu acho que é um corpo só, sabe? E acho que ele faz esse trânsito, que em determinados momentos a coisa é mais institucional, mais museológica, às vezes mais de galeria, outras coisas vão caber no formato de feira. A curadoria não pode ser em nenhuma medida, em nenhuma esfera influenciada. Você botar instituições com mercado, com curadores, com interesses de colecionadores. Então, quando esses interesses começam a ficar muito íntimo, aí a gente tem um problema. Mas eu vejo muito mais conversa e muito menos competição atualmente. Quando a gente assume o museu, a primeira coisa que a gente faz, muito espelhada no que as instituições americanas privadas fazem lá fora, a primeira coisa é que eles criam uma área de relações institucionais. A partir dessa área, você começa a estruturar toda a forma de captação de recursos, toda a forma de sustentabilidade financeira da instituição, como forma de perpetuar a instituição e como forma de dar credibilidade, de dar a possibilidade da manutenção e da independência da instituição. Hoje, para vocês terem uma ideia, as receitas operacionais do museu, que são bilheteria, loja, alocação de espaços, etc., elas representam cerca de 22%, 25%. Quase todo o resto é captado pela área de relações institucionais, seja por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, seja por leis de incentivo, como o Rouanet, Proac, Promac, seja por verba livre e simplesmente a generosidade das empresas e a generosidade dos participantes, dos apoiadores, dos amigos do museu. Ao longo do ano, a gente faz uma série de atividades com o grupo de patronos. Então há vários encontros, visitas especiais, que vão um pouco aproximando a equipe do museu desse grupo de apoiadores. E no dia da Assembleia, eu acho uma noite divertidíssima. A gente divide quem é que vai apresentar qual trabalho. É engraçadíssimo porque, invariavelmente, eu sempre caio com o trabalho mais caro para apresentar. Então, por mais que a gente tenha as leis de incentivo que são fundamentais, de novo, o engajamento da comunidade, a responsabilidade social de cada um, te devolver para a sua comunidade, ela é fundamental e ela é imprescindível para que as instituições se mantenham, possam crescer, possam florescer e possam aí também gerar esse ciclo virtuoso de que isso consiga espalhar para todo tipo de esfera.